O Atlético Mineiro e Fluminense, Renato recebe no meio campo, toca na frente pra Hélder, aí está o lançamento, Hélder avança, dá o corte em Eduardo e toca, rasteiro pro gol, Hélder, Atlético Mineiro 1, Fluminense 0. Entra o gol, o zagueiro tira na hora certa, mas Romerito está lá, está lá pra conferir no cantinho, Atlético Mineiro 1, Fluminense, também o cruzamento do Atlético, Renato sobe mais que Rangel e faz de slap, Atlético Mineiro do luta e com força, vontade, Donizete cruza da direita, Romerito vai lá de slap, golaço de Romerito, empate de 2 a 2 no tempo normal, onde ele manda a bola. E o Flávio do Atlético não perde a chance não, vai lá e bate do jeito que deve, final Atlético Mineiro 6.